Vai lá, além do pé do chão, pega lá, essa que era essa mesmo que eu queria ouvir, só um bobalhão, coração de algão, força da imaginação, vai lá, força da imaginação, vai lá, além do pé do chão, pega lá, porque a mão ainda não gosta, coração de algão, força da imaginação, vai lá, com ela compõe mais um samba, ele escutou nossa realidade, lamentando a sua dor, ele traz felicidade, força da imaginação, na forma da poesia, não escolheu a cabadã, ou não se agito, mas força da imaginação, vai lá, além do pé do chão, pega lá, o amor ainda não gosta, coração de algão, força da imaginação, vai lá, com ela compõe mais um samba, e fica lá, com ela compõe mais um samba, ele escutou nossa realidade, lamentando a sua dor, ele traz felicidade, força da imaginação, vai lá, com ela compõe mais um samba, ele escutou nossa realidade, lamentando a sua dor, ele traz felicidade, força da imaginação, vai lá, com ela compõe mais um samba, Será o que a mão ainda não toca Coração de autão, forçada de imaginação Será o que a mão ainda não toca Coração de autão, forçada de imaginação